Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou compartilhar com você a lista dos 10 melhores podcasts, na minha opinião, para empreender. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Bois, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nome digital. E minha missão aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, de onde quiser, da onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Os podcasts têm sido uma das melhores formas para adquirir conhecimento nos últimos tempos e caso você ainda não tenha esse hábito, eu te aconselho fortemente a desenvolvê-lo e eu vou contar aqui quais são aqueles podcasts no tema de empreendedorismo que me geram mais valor e algumas vantagens aí do podcast em si. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro e também contribuir aqui para o crescimento do canal. E por que isso tudo é tão importante? Simplesmente conhecimento é um dos grandes alavancadores de sucesso na vida. Quando você transforma conhecimento em aprendizado e começa a praticar várias coisas no seu dia a dia, grandes transformações podem acontecer. E se você adquire conhecimento otimizando o seu tempo, aí é coisa linda. E é aqui que o podcast vai te ajudar, porque ele é um formato onde você consegue adquirir esse conhecimento enquanto você realiza outras tarefas. Então você pode ouvir podcasts no transporte, para o trabalho, no trânsito, que às vezes você demora aí uma hora, duas horas para ir, para voltar. Então é um momento ali que você pode estar se enriquecendo, seja numa caminhada, seja numa corrida, seja quando você estiver cozinhando ou na própria academia. Enfim, em momentos onde você consiga distribuir um pouquinho da sua atenção, focando no podcast e fazendo outras tarefas mais rotineiras e secundárias. Então vamos fazer um cálculo rápido aí, onde você consiga ouvir podcasts por duas horas por dia. Imagina em um ano, vão ser 730 horas. Ou seja, imagina quanto de conhecimento que você vai adquirir e as mudanças que você vai poder implementar na sua vida. E antes de ir para a lista com a indicação dos 10 podcasts de empreendimento que mais me inspiram, vou falar um pouquinho da minha rotina e como que eu utilizo eles aí na manhã. Primeira coisa quando eu acordo, eu boto um fonezinho wireless, aquele sem fio, porque me dá mais flexibilidade para fazer uma série de coisas. E eu já ligo um episódio para ir ouvindo enquanto eu faço as coisas como o meu alongamento, a preparação do meu limãozinho, caminhar com o cachorrinho, enfim, uma série de coisas que dá para fazer em paralelo. Se você quiser entender um pouco mais da minha rotina matinal, você vai ver um linkzinho aqui no i ou na descrição, que lá tem um videozão bonito explicando tudo. E geralmente esse período aí vai dar mais ou menos uma hora de podcast, que é bem legal que eu costumo ouvir em velocidade 1,5 ou 2, dependendo se é inglês ou se a pessoa fala mais rápido. Então eu sempre acelero e a maioria dos players dão essa opção, porque aí eu já ouço, nesse período, quase duas horas de conteúdo. Então já é uma bomba de conhecimento aí pela manhã que eu inicio dentro desse meu ritual. E como eu tenho um Samsung, um Android, eu costumo utilizar dois aplicativos. O próprio do Google, que é o Google Podcast, e o Stitcher, que é muito bom e ele é mais voltado para os podcasts gringos, americanos, que eu costumo seguir. Então agora bora para a lista dos podcasts de empreendimento. Particularmente eu curto mais os podcasts gringos, porque geralmente lá as coisas saem antes de chegar no Brasil, então eu vou direto na fonte. A galera referência que já está há 10 anos, 15 anos, muito tempo aí produzindo conteúdo. Então é uma galera muito top, que me inspira, sempre traz novidade, me desafia, traz um pouco mais de disrupção para as coisas que eu venho pensando. Então eu vou compartilhar aqui primeiro os gringos e depois eu falo de alguns brasileiros também, para quem não se sente muito confortável em ouvir inglês. O primeiro se chama Masters of Scale, do Reid Hoffman, que é um dos fundadores do LinkedIn. E é um podcast super bem produzido, com musiquinha, com tirada, tal. E o cara entrevista as maiores mentes do empreendedorismo, do mundo da tecnologia, grandes empresas como Facebook, Google, Spotify, Airbnb. Ele traz os fundadores, porque o cara conhece a galera toda, né? Nada, nada, é um dos fundadores aí do LinkedIn. Então ele tem muito acesso a esses caras picas e traz sempre a história deles, ou aspectos específicos da jornada, aí da carreira de cada um. Que é muito foda você entender dificuldades e desafios que grandes nomes, né? Como esses que eu falei, conseguiram superar. Então você aprende aí com os gigantes. Ele lança episódios novos a cada 15 dias, com uma média de 40 minutos, que eu curto, porque acelerando aí em velocidade 2 ou em meio, dá mais ou menos 20, 30 minutinhos aí. Então, de boa. O segundo que eu adoro, que é um cara que eu admiro muito, é o Seth Godin. Então ele tem um novo podcast que chama Aquimbo. E são pílulas de 20 minutos, onde ele fala sobre assuntos relacionados a empreendedorismo, criatividade, inovação. O cara é gênio. Ele escreveu diversos livros muito bons aí, como Tribos, como A Vaca Roxa, Lintinho, Lichipim, sei lá. Nunca sei pronunciar o nome, mas ele tem muito livro animal, lançou um novo agora, This is Marketing. É uma das maiores mentes aí de marketing no mundo e é incrível. O cara fala o essencial, fala o correto, ele escreve muito bem, tem um blog animal. E no final ele sempre tira dúvidas do episódio anterior, que também é muito legal, que dá o aspecto interativo e fica ainda mais tangível com os conselhos que ele aborda. O terceiro podcast é o The Fizzle Show. Os caras são muito feras em marketing digital e para todo empreendedor, marketing digital é muito relevante. Você vai ter que estudar essa área e eles são muito abrangentes, falam de vários aspectos importantes desse mundo do marketing digital, mas de forma muito detalhada. Eles abordam questões muito específicas, então ali você pode encontrar mais de 300 episódios. E se você quiser ficar navegando ali entre os temas, você vai conseguir adquirir um conhecimento super técnico, mas com muito humor também, porque são três pessoas que vão trocando ideia, às vezes eles trazem convidados. Então é um excelente podcast para quem quer se aprofundar em marketing digital e também empreendimento como um todo. O quarto podcast é o Smart Passive Income, do Pat Flynn. Ele é uma das maiores referências na geração de renda passiva nos Estados Unidos e é um cara que entrevista várias pessoas, picas, ele mesmo com os seus próprios empreendimentos, compartilha muito da sua experiência. É um cara super humilde, gente boa, você dá para perceber da forma que ele fala, das histórias que ele compartilha. São mais de 300 episódios também, o cara é fera demais, um dos pioneiros aí nessa área nos Estados Unidos. Então você vai aprender muito sobre criação de negócios online e geração de renda passiva. O quinto podcast é o Social Media Marketing, do Michael Stelzner, que é um cara feraço em social media. Para mim é o cara que mais entende de redes sociais no mundo, que eu venho acompanhando aí, bastante gente. O cara tem uma paixão de dar conteúdo, criar conteúdo, que é surreal. Ele organiza também congressos online, que é uma forma democrática de você conhecer e acessar conteúdos das maiores mentes internacionais sobre o assunto. Ele tem episódios semanais e às vezes o cara bota mais de um episódio por semana. Então a criação dele é frenética, o blog dele também é muito interessante, então vale a pena você ficar de olho. O sexto podcast é o Entrepreneurs on Fire, do John Lee Dumasio. O cara é um gênio também, está aí um dinossauro na criação de conteúdo, como um dos primeiros a realmente embarcar na criação de podcast lá nos Estados Unidos. São mais de 2 mil episódios, então é muito conteúdo disponível aí, só focando em empreendedorismo. E eu tenho certeza que esse daí, se você quiser ficar a sua vida navegando no conteúdo dele, vai ter conteúdo suficiente. Eu tenho dezenas de vários outros, mas vamos focar nesses daí, porque se você começar a conhecê-los, acompanhá-los, como rola muita entrevista, você vai ter vários outros que também, dependendo do seu interesse, você vai poder acompanhar. E essa é uma lógica do podcast que é legal, como rola muitos convidados, você conhece muitas novas pessoas, aí você consegue ir seguindo uma galera muito boa também. Agora passando para os nacionais, eu vou falar do sétimo, que é o ResumoCast, que é um canal muito top, que eu conheci em 2018, e eles fazem resumos de livros para empreendedores, de livros de inovação, livros de criatividade, mas o foco principal é o empreendedorismo, e são resumos de 30 minutos na média, então não é aquele resuminho muito básico, é um resumo onde você aprende também. Eu uso muito o ResumoCast antes de ler um livro, para entender os conselhos principais, para saber se o livro realmente é relevante para aquele meu momento ali, para aquela minha curiosidade. E os caras agora estão tendo um formato onde eles trazem especialistas da área para comentar o livro, para trazer visões complementares, então fica um bate-papo bem legal, e eu super aconselho para você acompanhar. Oitavo podcast é o Sacadas de Empreendedor, do Érico Rocha. Se você está nesse mundo de marketing digital, negócios online, com certeza você já ouviu falar da fórmula de lançamento, e é o Érico Rocha que trouxe para o Brasil, trazendo lá do Jeff Walker, e o cara mesmo é muito fera nessa área, já está há bastante tempo fazendo milhões, principalmente com essa metodologia do lançamento, mas ele fala muito nessas sacadas, que são episódios mais curtinhos de 2 a 5 minutos, ele fala muito de mindset empreendedor, que é complementar aí a temas mais técnicos que eu estava descrevendo ali em cima. E óbvio que não é tão profundo, mas se você curte também, sacadinhas ali, se você não estiver muito tempo, esse pode ser um bom podcast para você ouvir algumas sacadas ao longo do dia. O nono podcast é o GVCast, do Geração de Valor, do Flávio Augusto. É um podcast bem legal, ele vem falando, compartilhando muito da sua história, do seu conhecimento, empreendedorismo, um cara que começou lá de baixo, foi criando muita coisa, foi gerando muito valor aí para uma galera. Então, com certeza, é uma das referências aí no Brasil, que pode te ajudar bastante, seja com entrevistas, seja com reflexões dele sobre as suas conquistas e sobre os seus erros, enfim, é um podcast bem maneiro. Mas os últimos que eu ouvi, tinha ali um patrocínio que demorava às vezes até 10 minutos do podcast, ele falando e tal, então, se estiver meio chato assim nisso, você adianta, chega lá no ponto do conteúdo mesmo. É uma coisa que, infelizmente, a maioria dos podcasts remuneram com patrocínios, apoios, às vezes é chato, né? Mas tem gente que faz de uma maneira divertida, tem gente que eles conseguem gerar valor com esse patrocínio, mas quando é jabazão ou chato, é só adiantar, passa e segue em frente lá no conteúdo. O décimo podcast é o Direto das Trincheiras. Ele é dirigido pelo Ricardo Jordão Magalhães, do Busy Revolution. E a abordagem do podcast jura em torno aí de cinco temáticas, vendas, marketing, comércio eletrônico, liderança e empreendedorismo. Também está disponível em vídeo no YouTube e o que eu curti é o estilão dele, que é mais esporradeiro, bota dedo na cara, fala mesmo e tal, ele tem um jeitão assim, legal. São episódios mais curtinhos e não tem tantos episódios lá, né? Eu acho que ele começou há pouco tempo, mas eu gostei da abordagem, eu acho que vai crescer bastante, então vale a pena ficar de olho. Então, esses foram os dez principais podcasts que eu venho acompanhando. Há vários outros, né? Tem uma galera muito boa aí, como o Like a Boss, o Man in the Arena, o Nerdcast, o Star, enfim, tem muito podcast bom sendo feito para uma galera top aí brasileira, seja formato entrevista, seja um nicho mais específico. Então, cabe a você experimentar ao máximo e também é muito de fase, né? Tem fases que eu ouço tudo de um podcast, aí tem fases que eu mudo, que eu ouço um pouquinho de cada. Então, vai depender muito do seu hábito de escuta e dos interesses aí no seu momento de empreendedor. Então é isso, espero que tenha curtido essa lista que eu preparei com muito carinho para você e agora eu tenho um desafio. Caso você não tenha o hábito ainda de ouvir podcasts, depois desse vídeo você já vai baixar o aplicativo que você queira utilizar. Na Apple é Apple Podcast, no Google tem o Google Podcast, tem o Stitcher, tem Deezer, Spotify, SoundCloud, então tem várias aí opções. Daí você vai escolher pelo menos um desses podcasts que eu descrevi aqui e durante sete dias vai ouvir um episódio, pelo menos. Seja indo para o trabalho, seja na academia, você pode escolher também ouvir em velocidade normal ou adiantar para a velocidade de um e meio ou até dois. E ao final é muito importante você sempre tentar lembrar de um insight interessante que você tira do episódio. Pode anotar, você pode refletir, mas a ideia é que você acabou o episódio e você pensa ali, beleza, esse foi o insight e como que esse insight vai me ajudar a mudar algo na minha vida. Porque assim você vai gerando aprendizado, você vai praticando, você vai gerando ainda mais relevância para aquilo que você aprendeu, porque senão é muito fácil você esquecer. Então um insight e uma ação. Então você vai fazer isso por sete dias e depois vai compartilhar aqui embaixo nos comentários como foi a sua experiência, beleza? Então é isso, se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com a galera, porque de repente você vai gerar dois hábitos positivos na vida dos seus amigos ou familiares, não só adquirir o hábito de ouvir podcast, mas também porque geralmente a gente ouve fazendo exercícios, essas pessoas vão caminhar mais, vão para a academia mais vezes, então pode ser um benefício duplo. E se você curte dicas como essa, me segue lá no Instagram, arroba Ian P. Borges, que lá eu compartilho diariamente hacks sobre produtividade como esse. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, que eu venho falando muito do conceito do viver melhor que um milionário, de você reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Eu não tenho dúvida que você vai aprender muito aqui no canal, beleza? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!